O primeiro ponto que devemos salientar antes de estudar Apocalipse é que os capítulos do livro não podem ser estudados como uma linha de tempo linear. Apocalipse é um quebra-cabeça e só por revelação do Espírito Santo é possível montar esse quebra-cabeça. No capítulo 8 e 9 narra o toque de 7 trombetas, sendo que as trombetas 5, 6 e 7 são tocadas após o arrebatamento, ou seja, são tocadas durante o período chamado de Grande Tribulação. Então eu criei aqui um quadro onde mostra a primeira trombeta que é 1 terço de desmatamento, a segunda 1 terço de toda a morte da vida marinha, a terceira 1 terço da poluição de toda a água potável, mostrando o grande desequilíbrio ambiental que aconteceu nas últimas décadas aí em decorrência à explosão do crescimento da humanidade. A quarta trombeta seria o arrebatamento, não vamos nos ater aqui. Então esse estudo aqui vai ser um apanhado da quinta, sexta e sétima trombetas, ou seja, ao período da Grande Tribulação. Nós precisamos compreender isso aqui, ok? Em Apocalipse, capítulo 8, versículo 13, será o marco inicial do toque das três últimas trombetas, ou seja, das três trombetas que serão tocadas após o arrebatamento. Apocalipse, capítulo 8, versículo 13. Agora, já dentro do período da Grande Tribulação, o objetivo principal do anticristo, desse governo do anticristo, que hoje nós estamos às portas desse acontecimento, será matar todos os que ficarem após o arrebatamento. Todos aqueles que estiverem desapercebidos e ficarem aqui, servos de Deus, que não forem arrebatados. O objetivo principal do governo do anticristo é aniquilar a todos. E o preparo para isso no mundo já está acontecendo. Essa chamada nova ordem mundial nada mais é que esse grande governo mundial que estamos às portas aí. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 15 ao 17, vai mostrar esse objetivo claro aqui. Apocalipse, então, capítulo 13, 15 a 17. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E fez com que todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, servos, lhes seja posto um sinal em sua mão direita, em sua testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquilo que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. Então, é um grande sistema financeiro que vai obrigar o mundo a viver sobre esse novo sistema. Ninguém poderá comprar ou vender fora desse sistema, mas, principalmente, aqui no versículo 15, eu deixei marcado aqui, ó. Fossem mortos todos os que não adorassem a besta. Poder principal da besta que ir contra o remanescente do povo de Deus na Terra. matar a todos. Aí entra a questão. Qual o fim dessas pessoas que estarão sendo mortas? O que elas enfrentarão nesse dia? Em Apocalipse 13, do versículo 5 ao 10, narra que o anticristo, ele agirá por um período de 42 meses, ou seja, exatos, 3 anos e meio, com o único objetivo de matar os santos, ok? Então, vamos ler esse trecho. Isso tem que ficar muito bem explicado. Você vê que nós estamos contando, narrando os fatos com uma sequência de uma linha de tempo, uma linha de tempo lógica dos acontecimentos e vamos salpicar o livro de Apocalipse, montando esse quebra-cabeça. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome e o seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Observe aqui. Como vimos no início desse estudo, a quinta, sexta e sétima trombeta são tocadas no período da Grande Tribulação. Agora observe o que ocorre durante o toque da sexta trombeta, ok? No capítulo 9, do versículo 14 ao 21, narra detalhes específicos sobre o toque da sexta trombeta. Vamos ler. A qual dizia o sexto anjo que tinha trombeta, solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Nós temos o seguinte, esses quatro anjos que estão sendo soltos, são quatro principados de Satanás que estão sendo soltos para agirem no período da Grande Tribulação. Não tem nada a ver com os anjos que tocam a trombeta. O toque da sexta trombeta determina a soltura desses principados de Satanás. E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês, o ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Ou seja, nesse período da sexta trombeta, mergulhado dentro do período da Grande Tribulação, um terço da humanidade morrerá. E continuando, e o número do exército dos cavaleiros eram duzentos milhões e ouviu o número deles. O exército dos cavaleiros desses quatro principados. O próximo versículo, por suas pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saíam de suas bocas. Ok? Então, nesse próximo versículo mostra que o objetivo é matar a terça parte dos homens, da humanidade. Próximo versículo. Observe muito bem o que narra esses dois próximos versículos. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos para não adorarem os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem falar e não se arrependeram de seus homicídios, de suas feitiçarias, de suas prostituições, nem de seus furtos. Ou seja, dois terços da humanidade não irá morrer, por quê? Porque não se arrependeram de seus pecados. Isso implica que um terço dos homens que morreram, morreram porque arrependeram de seus pecados. Então, eu fiz um quadro aqui que mostra dois terços, 4,66 bilhões de habitantes não foram mortos porque não se arrependeram de seus pecados. Um terço, ou seja, 2,33 bilhões de habitantes foram mortos porque se arrependeram de seus pecados. Cabe-nos um questionamento. 2,33 bilhões de pessoas que estão morrendo nesse período de grande tribulação serão salvos? Agora que vamos entrar nessa questão aqui. Em toda a Bíblia, só existem duas passagens onde a humanidade está sendo dividida em dois grupos de um terço e dois terços. Uma passagem é essa em Apocalipse e outra passagem está em Zacarias, uma profecia que aponta para esse período de grande tribulação, que mostra o fim desses 2,33 bilhões de habitantes. Zacarias 13,8 e 9 afirma, E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes delas serão estipadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar essa terceira parte pelo fogo e purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela me invocará o meu nome, e eu a ouvirei e direi, é o meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Essa profecia aponta para a purificação da igreja, aponta para o período de grande tribulação. Um terço será aprovada e será purificada, e ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei, e direi, é o meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Só existem essas duas passagens da Bíblia, onde a humanidade está sendo dividida entre um terço e dois terços. Aqui em Zacarias fala que as duas primeiras partes expirarão, ou seja, perecerão no inferno, mas isso é o toque da sétima trombeta que vai nos implicar em um estudo seguinte. Continuando. Vamos aos argumentos. A população mundial hoje gira em torno de 7 bilhões de habitantes. Um terço da população da Terra são aproximadamente esses 2,33 bilhões de pessoas, o que equivale a 33,33% da população. A população de judeus hoje espalhada pelo mundo são 13,2 milhões de pessoas, o que representa apenas 0,002% da população mundial. Os judeus só representam isso. Com isso, um terço que perece na grande tribulação, mas alcança a salvação, não podem ser de forma alguma apenas judeus. Ok? É uma matemática simples para contabilizar isso. Não podem. Não podem ser apenas judeus. Judeus podem estar nesse grupo, mas não podem ser apenas judeus. Segundo argumento. Na própria Bíblia afirma que os três anjos que tocarão as três trombetas no período da grande tribulação são incumbidos de proclamar o evangelho eterno aos que habitam sobre a terra, de toda nação, de toda tribo, de toda língua, de todo povo. Observe que o título desse texto, a partir do capítulo 14, versículo 6 de Apocalipse, é Três anjos proclamam o juízo de Deus. Que três anjos são esses? São os três anjos que estão tocando as três trombetas dentro do período da grande tribulação. Então, Apocalipse 14, 6, narra o seguinte E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, sobre toda nação, tribo, língua e povo. Nota, esses três anjos descritos em Apocalipse 14, 6, são os mesmos anjos citados em Apocalipse 8, 13, que são os que vão tocar as três trombetas dentro do período da grande tribulação 8, 13. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz, ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos três anjos que hão de tocar. São esses três anjos que estão incumbidos de proclamar o evangelho eterno a toda terra, toda tribo, toda língua, toda nação, todos os povos. Minha opinião é essa aqui, hein? E a palavra de Deus, né? A luz resplandece nas trevas. Então, você não precisa ter medo. Ai, eu não vou continuar esse estudo, você está confundindo a minha mente. Se você tem a verdade, meu irmão, você não tem que temer nada. Qualquer coisa você pode te dar, qualquer pessoa pode te apresentar qualquer argumento. Se você tem a verdade e está em luz, não há o que temer. Tenha temer aqueles que estão em trevas, que querem ocultar a verdade das pessoas. Construir um gráfico que explica melhor esse momento de sete anos. em que ocultam.